Obrigado. OK, let's launch the big ticket now, guys. Thank you, photographers Anderki, we're going to launch the big ticket now. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. Yeah, just Vijay and the cast and the HODs can produce this. Yeah, yeah, okay, all right. Okay. Check, check. Anderki Namaskaram. We'll be right back. 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 You'll be right back. We'll be right back. You look after a while and during só the magazines at the time, it was left like it was different from the magazine. In this period of course, this video was one of expensive museums and a mejor resort for its own market, because that it was the film. It's like that you get some passion, but youmandu is so much love. The movie went on to become such a huge hit. Tarun has national award for cinema. In that year, it was one of the biggest successes. . ... . tudo que abriam. Tudo abriu, tudo abriu. Mas, a gente não sabe como dizer que é uma coisa correta, que é uma coisa correta. Mas, a gente pode fazer um mal, fazer um mal, fazer um mal, fazer um mal, fazer um mal. A cinema industry também é um business. Mas não é um business. Não sei se é um bom, mas é como funciona. Agora, a gente tem um uma de uma gente, uma de uma atloca. Um, 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 Ele só acredita que no nosso story, o nosso confidante é só. E eu admiro ele por isso, e eu respeito ele por isso. E eu realmente, genuinamente, ele foi uma bênção para essa indústria, além de direcção. Eu vou fazer um filme, 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 eu vou fazer um filme. Just agora, eu percebi que nós estávamos falando, e eu percebi que há 7 anos. Eu sei que eu quero falar sobre esse filme. Eu vou fazer um filme, eu sei que não existia. Eu sei que o tremendo do meu filme, eu vou fazer um filme. Eu sempre falo com cara, mas eu vou fazer um filme, Mas, primeiro, eu vou voltar ao Kida ou Kola. Eu estou sem cinema. Mas, eu falo como falo de barulho, eu vou fazer um filme sobre isso. A primeira vez que eu estou ouvindo Tarun dizer que o filme é incrível e que é um hit e que vocês vão se divertir. Então, no 3 de novembro, eu quero que vocês possam ir para os teatres e gostem do filme com seus amigos e familiares. E, finalmente, eu quero que vocês possam ir para os teatres e que vocês possam ir para os teatres e que vocês possam ir para os teatres. Eu quero que vocês possam ir para os teatres e que vocês possam ir para os teatres e que vocês possam ir para os teatres. Eu quero que todos os teatres, Vivek Sagar, todos os amigos que fundam esse filme e que estão apoiando ele, todos os teatres e que vocês possam ir para os teatres. Eu quero que eles todos o bem e todo o sorte. Muito obrigado por vir. Muito amor, muito amor para todos vocês. Obrigada. Obrigado. Eu acho que é sempre um verdadeiro. Talvez o mesmo, Darshi, Jester Reminisc, Ritu, com a Pellichupalu gang, ideal. Pellichupalu gang. O que é? Tarun já está fazendo o modo, o Dialogue. Par-release, o Dialogue já disse, não é? 20! Por que você tem que fazer isso? Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não vai te dizer algo de nosso vida. Eu vou te dizer uma coisa que nós todos acreditamos, que eu posso compartilhar com vocês o mindset que nós tivemos, que hoje eu vou te dar um pouco de um mindset que eu vou te dar. Eu vou te dar um mindset que eu vou te dar. Eu vou te dando um hice em형, que eu vou te dar o futuro, que eu vou te dar, que eu vou te dar um teste de um vientre, os familia совes, os familia. Eu vou te dar o semana que você tenha. Cause eu vou te dar o seu tercer passo a semana que eu vou te dar. e rebel against the fear que você deve fazer isso porque você deve se derrubar e vai fazer isso se vocês derrubarons um dois milhos que seja eu estou conseguindo fazer isso então você deve ter uma idéia e eu não quero falar isso mas eu sei que estou indo para mim o controle que não conseguiu se derrubar de nada se derrubar de nada para falar assim So I'll tell you all Madhya Tareya Tola Maite Kalal Gan Le Maai Andi Eros Double Lake Pootei Rabe Sampaath Inche Le Maai Andi Yevada Dachina Gelwa Le Maai Andi Say it with me on 1, 2, 3 Thank you all, thank you, thank you so much We'll just take a couple of pictures with the primary cast again Ravindra Vijay Only cast One more, one quick one more Thank you Thank you Thank you Amém. Saai, stay back. Aaron, all of you, please stay back. Remember, remember, 3rd November, Kida, Kola. Saai. Thank you, Tarun. Thank you, all the team. And it will be a big success, I believe, and it should be a big success. Thank you very much. Thank you, Jindana. Kida, Kola, team, and all of you. Jindana, Aaron, please. This will be the last photograph. Can you guys? Jindana, Kola, team, and... Back on the stage. And thank you, everyone, for sitting through. Come, 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 come. Okay, guys, quickly we'll take a picture, please. Okay. Guys, pose, pose for the picture. Ok, 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 come on, everyone who wants to be in the picture can come, ok. Everyone, everyone look at the camera, everyone look at the camera, ok, everyone pose for 3, ok, 3, 2, 1, thank you, thank you so much, great, thank you, thank you guys, what do you have next? Thank you to the media team, UV media and camera team, thank you all the… Thank you so much. Thank you guys, thanks a lot and good night, drive safe. Good night, Chalasave Gayle Randy, Mr. Durbabu, please come. Andarô, No.3, Sinema Ki Raoval Sindhika Kortunam.